E aí Rodrigo Marques, tá mais conhecido que o seriado do Chaves, moleque! Diazira com as menina, clareou o dia, partiu pra Floripa, com as melhores, as top de linha, chegando lá, nóis tá com aquele verde, clone do branco pra suavizar a mente, cordão de ouro e os trajes de grife, notas de cem, sei que elas não resistem, com as mais top, nóis vamos tentar! Chegou o verão, em Floripa, nóis vai gastar, com as mais top, nóis vamos tentar, chegou o verão, muita mulher, praia e mar! Diazira com as menina, clareou o dia, partiu pra Floripa, com as melhores, as top de linha, chegando lá, nóis tá com aquele verde, clone do branco pra suavizar a mente, Cordão de ouro e os trajes de grife, notas de cem, sei que elas não resistem, com as mais top, nóis vamos tentar, chegou o verão, em Floripa, nóis vai gastar, com as mais top, nóis vamos tentar, chegou o verão, muita mulher, praia e mar! Música 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 Obrigado.